Olá pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para vocês que tem a EPTV Campinas cadastrada no SAC HD Regional. Vocês ligaram a TV hoje e apareceu essa frase aí, então vamos ter que fazer a busca na nova frequência da EPTV Campinas, ok? Só fazer a busca no seu receptor que possivelmente ela já irá entrar. Essa aí que está escrita aqui ó, que eu tenho esse receptor da Elsys cadastrado a EPTV Campinas, por isso que eu tenho aqui. Vou mostrar aqui ó. Para continuar assistindo a EPTV, você só precisa ajustar seu receptor de satélite, basta acessar o menu do controle remoto do receptor de satélite, encontre a opção de busca de canais, busca manual ou assistência de instalação. Caso de dúvida, precisa só enviar um e-mail para tvdigitalcampinas.com, enfim, está escrito aí para quem tem EPTV Campinas. Então bora lá, fazer uma nova busca, vamos ver se esse aqui vai abrir. Tem muitas pessoas falando que não está abrindo. Talvez seja necessário cadastrar novamente, se passou os 90 dias, no site SAC HD Regional. Esse aqui eu vou fazer o teste, é um Elsys que eu tenho aqui, vou fazer a busca para ver se entra a nova frequência. A frequência, TP 3934, 7500 da vertical. Nesse receptor tem que adicionar a TP e depois fazer a busca. Talvez no modelo seu aí, só fazendo a busca da TP já abra. Então vou fazer a busca completa aqui e já voltamos. Agora fazer novamente a busca e vamos ver se vai abrir a nova frequência da EPTV Campinas. Caso não abrir, a solução seria talvez cadastrar novamente, se caso passou os 90 dias, né? Cadastrar novamente no site SAC HD Regional, EPTV Campinas. Ok? Mas vamos ver se vai abrir aqui. Precisando a busca aqui, vamos aguardar aqui, vamos ver se vai abrir agora a nova EPTV Campinas aqui. Vamos finalizar. Bom, ela tava no canal 1, aquela mensagem, agora tá tela preta aqui, ok? Apareceu esse número aqui, mas tá tela preta. Não apareceu ela ainda. Mas olhando aqui embaixo, está ela aqui, ó. Apareceu a EPTV Sul de Minas e a EPTV Campinas. Vamos ver se abre aqui. A EPTV Sul de Minas não abre porque ela não tá no SAC HD Regional mesmo, né? Mas eu não entendi porque que ela entrou na busca. E a EPTV Campinas que entrou é a mesma. Eita! Vou tirar da tomada, vamos ver o que que vira aqui. Pra reiniciar aqui o aparelho. Esse aparelho não entrou, ok? Possivelmente seja algum bug do aparelho mesmo que não entra, né? Muitos já estão conseguindo aí. Se você tem um receptor como esse, Total Max, se não conseguiu também, deixa nos comentários aí. Talvez a solução seja fazer um reset de fábrica nele aqui. Aí talvez entre sim, ok? Ou cadastrar novamente. Como eu cadastrei esses dias, então não dá pra mim fazer o teste de cadastramento novamente. Então é isso aí. Aí continua o mesmo canal que estava com a mensagem, beleza? Então é isso aí pessoal. Mudou a frequência da EPTV Campinas pra quem tem SAC HD Regional. Nesse modelo eu não consegui. Como eu falei antes, talvez um reset de fábrica. Ou cadastrando novamente, pode ser que esse aparelho dê certo. Coloca nos comentários aí quem tá conseguindo aí, beleza? Forte abraço, tchau!